Os contribuintes em débito com IPVA até dezembro de 2013 podem regularizar a situação sem juros e multas. Quem optar pela cota única em 2015 terá direito a 8% de desconto, um dos maiores do país. É o que possibilitou um decreto assinado pelo governador Luiz Fernando Pesão, que foi publicado hoje. O IPVA 2015 começará a ser pago no dia 22 de janeiro e a última parcela será em 16 de abril, data de vencimento da terceira parcela da placa de final 9. Toda a rede bancária do país aceitará o pagamento. Além disso, o contribuinte poderá quitar seu imposto pela internet ou telefone de seu banco.